Criada em 1961, a Companhia Siderúrgica da Guanabara, Cozígua, inaugura novo forno em Santa Cruz, na zona industrial do Rio de Janeiro, na presença do governador Faria Lima, que afirma ter a nação brasileira entrado na era da moderna siderurgia. A Cozígua já dimensionou a implantação de mais um forno elétrico, quando poderá elevar sua produção para 825 mil toneladas anuais. O forno número 2 dá à empresa a capacidade de produzir 545 mil toneladas de aço anualmente. É um ponto de partida para a arrancada industrial do Rio de Janeiro, preconizada antes mesmo da fusão.